Brasil e Estados Unidos buscam estreitar relações diplomáticas. Caterina Achuti. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, falou por telefone pela primeira vez com o novo secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, nesta quinta-feira. Araújo disse que na conversa ficou claro que há excelente disposição e amplas oportunidades de os dois países continuarem construindo uma profunda parceria. Segundo o chanceler, existe uma convergência de visões sobre a centralidade da democracia e grande empenho em trabalhar em conjunto nas questões ligadas ao comércio, clima e promoção dos direitos humanos. Por fim, o chanceler ressaltou que os Estados Unidos continuam sendo parceiro-chave na transformação do Brasil em torno da liberdade econômica e política. Segundo o Itamaraty, o contato reafirma o compromisso do fortalecimento das relações entre os dois países. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira que acredita na manutenção dos acordos firmados entre os dois governos durante a gestão de Donald Trump. Bolsonaro falou sobre a relação com a Casa Branca após ser questionado sobre o acordo de salvaguardas tecnológicas entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos para exploração da base especial localizada em Alcântara, no Maranhão, assinado durante visita a Washington em 2019. Segundo o presidente, a parceria está mantida. Obrigado. 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 Obrigado.